A Polícia Civil fez o recolhimento nesse domingo após denúncia de uma pessoa, através de uma rádio local, de um achado cadavérico no povoado Jequiri, no primeiro distrito de Caxias. Os restos mortais de um homem de meia-idade, ainda sem identificação revelada, estava dentro do mato, em uma área descampada. As roupas encontradas ao lado dos restos mortais da vítima foram uma cueca, uma calça marrom e uma camisa manga comprida, também na cor marrom, com uma listra vermelha na horizontal. O material vai encaminhado para o IML e para o ICRIM, para exames laboratoriais, vai para o médico, o perito legista fazer avaliação e para o perito odontólogo fazer também avaliação. É para a identificação e, se houver alguma reclamação, vai ser feita a coleta do material do reclamante para fazer o DNA. Cada uma das partes dos restos mortais da vítima foram recolhidos para serem encaminhados à perícia técnica, no Instituto de Criminalística em Timon. O crânio, ossos das pernas, mãos, braços e pernas. A perícia deve solicitar também a realização de um teste de DNA para se buscar a identificação da vítima. Um inquérito policial será aberto para investigar o caso.